Na prática da disciplina da confissão, vimos em nosso livro Vida Cristã na Prática que existe a dimensão vertical e mais importante desta disciplina, que é a confissão feita em direção à pessoa de Deus, na busca de um relacionamento sincero de perdão e graça com o Senhor. No entanto, existe uma outra dimensão dessa disciplina que ocorre horizontalmente em nossos relacionamentos com o nosso próximo, tanto com as pessoas contra as quais pecamos, e também irmãos e amigos que podem nos auxiliar em nossa luta contra o pecado. Tiago disse no capítulo 5, verso 16 o seguinte, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se você possui pecados recorrentes, que tem feito fraquejar na caminhada, talvez você precise de amigos confiáveis, que você possa achar neles uma rede de apoio nessas lutas, de aconselhamento, de prestação de contas, de oração, que vão te ajudar, então, a vencer alguns pecados recorrentes. Se por acaso você pecou contra alguém, vá a ele, peça perdão pelo que você fez. Não tente encontrar justificativa para dizer assim, Não, eu fiz isso por quê? O problema de encontrar perdão em nossos relacionamentos horizontais é porque nós queremos pedir perdão às pessoas e tentar explicar os porquês do que fizemos. No entanto, no seu pedido de perdão, apenas peça perdão por ter feito mal àquela pessoa. Apenas peça perdão por ter feito o que você fez. Não tente encontrar justificativas para o seu erro, pois tentar justificar os erros é, de fato, não estar arrependido e não buscar o verdadeiro perdão. Mas também, na prática da confissão, nessa rede de apoios que eu falei aqui, você pode ajudar também, você pode encontrar também a ajuda de pessoas. Prestação de contas importantes, isso vai fortalecer você, isso vai te ajudar a vencer muitas batalhas em pecados recorrentes. Você tem acompanhado um pouco dos nossos trabalhos aqui na Vinac. Se você quer ser um apoiador da consciência cristã, então acessa lá, conscienciacristã.org.br. Conheça os nossos projetos. E vá lá na aba 2 e ajude esse projeto para que o evangelho possa continuar sendo divulgado através das nossas ações. Deus te abençoe e até mais.